Bom, perigos e veneno aqui, né? Vamos ver alguns erros doutrinários com relação a heresias mesmo, né? Com relação à doutrina de Deus. Algumas até eu já falei e nós vamos ver algumas outras. Bom, não dá para ler, está pequenininho, né? Mas o primeiro ali é o ateísmo materialista. O ateísmo materialista, bom, vocês sabem, negam a existência de Deus em qualquer realidade espiritual. Então os ateus negam qualquer realidade espiritual. Aí há os grupos mais radicais de ateus que chegam a dizer que a religião é responsável por todos os maus. Na verdade a crença em Deus é algo maligno. A crença em um Deus é algo que atrapalha a humanidade. Porque a crença nesse Deus ou em qualquer ser eterno, espiritual, coisa do gênero, tem gerado guerras. Olha, olhando para o mundo Islã, as guerras do passado. Então eles acabam rejeitando. Esses são grupos de ateístas mais inflexíveis. Então negam a existência de Deus. São os ateístas. O panteísmo, nós já sabemos, já aprendemos. Nós vivemos num país fortemente influenciado pelo panteísmo. O que era mesmo? Deus é tudo, tudo é Deus. De acordo com essa concepção, Deus tem um polo material e um polo espiritual. O universo físico aqui que nós estamos vivendo, ele acaba sendo o polo material de Deus. Deus está manifestado nas coisas criadas. Essas coisas são, na verdade, parte de Deus. Quando você mata a tartaruguinha, você matou um pedaço de Deus. A barata, quando você joga spray para congelar ela, você está... No ocidente, a maior expressão dessa doutrina panteísta se encontra no movimento chamado Nova Era. Aqui é bem comum nas religiões orientais. O budismo e o hinduísmo é de religião panteísta. E outra, a teologia do processo, que a gente já falou. Concebe o que é a realidade de um processo. Esse processo está em desenvolvimento e Deus está fazendo parte desse processo. Deus vai se aperfeiçoando, vai vendo a linguagem deles, e Deus aprende, sofrendo constante mudança. Lembra da imutabilidade de Deus que nós falamos? Enquanto Deus tenta influenciar o mundo, Deus é influenciado pelo mundo. Então Deus muda porque o mundo tem influência sobre Ele. É um absurdo. Os homens, uma vez que têm livre-arbítrio, podem resistir a Deus e frustrá-lo. Essa é a ideia. Livre-arbítrio é a raiz de todos os males, como diz o Paulão. Ele, como tem livre-arbítrio, ele tenta resistir a Deus, ele frustra a Deus, Deus vai se amoldando às situações e Deus começa a sofrer mutações. Essa vertente doutrinária ainda ensina que Deus não realiza intervenções sobrenaturais na história. Por quê? Por que Ele não realiza intervenções naturais? Porque Ele não conhece o futuro. Vai acontecer o tsunami. Deus não sabe, então Ele não pode fazer nada. Aconteceu o tsunami. Deus olha, nossa, e agora? Vou sofrer junto com a humanidade. Então Ele se compadece com as pessoas. Ele vai aprendendo com as circunstâncias. Um absurdo. Deus não pode impedir a maldade. Por que Deus não impede a maldade? Ele não sabe quem vai fazer mal. Ele nem sabia que Hitler ia ser tão ruim assim. Então Ele aprendeu com o Hitler. A maldade, o ser humano é ruim mesmo. Então Ele está aprendendo. Ele é um companheiro de dor do ser humano. Sofre junto com você. Absurdo isso, né? Não tem gente que defende isso. É absurdo ou não? Eu estou falando, pessoal, amém, amém. Esse é o nosso dedo. Teísmo aberto. Teísmo. Na verdade, eu pulei o deísmo. Deísmo vocês sabem já, né? Deísmo é aquela ideia do relogioeiro que a gente viu, né? Desculpa, pulei ele aí. Depois nós temos o teísmo aberto. Teísmo aberto. E defende a ideia de que o futuro está em aberto. Porque Deus abriu mão da sua onisciência. Deus não sabe o futuro. Por quê? Qual que é a ideia deles? A ideia dessa teologia é livrar Deus da responsabilidade do mal. Porque se vai acontecer um tsunami e Deus tem poder para impedir, o que Ele impede? Ah, Deus é mal, porque Deus deixou acontecer. O deísmo é o deus. Não, o deus largou ao léu. Simplesmente largou ao léu. Ele sabe o futuro, tudo está lá na dele. Mas Ele está longe, distante. Ele deu corda, fez a sua parte, igual o relogioeiro. Não, Ele só está longe. O propósito era só fazer o mundo e pronto. Agora não é se relacionar com a sua criação. Olha o Ele aí. O teísmo, então, Deus abre mão da sua soberania. E Deus acaba não interferindo na história. Por quê? Como Ele vai interferir? Ele não sabe o futuro. Deus abriu mão desse futuro. A ideia é de livrar Deus do mal. Tentar livrar Ele da culpa do mal. Então, não tente livrar Deus de nada. Para o teísmo aberto, não existe o conceito de predestinação, nem qualquer decreto divino que seja imposto ao homem, porque todas essas coisas apontam para um futuro. O decreto de Deus é um futuro. A eleição do homem é para o futuro. A predestinação aponta para o futuro. Todos não sabem o futuro. Então, esses conceitos não podem sequer ser apresentados. O mundo, o futuro, está, então, em aberto. Que maravilha. Você escreve o futuro, como o debatente lá do Vejam Só, falou para o Gran Conato, que nós tomamos a pena da mão de Deus e escrevemos a nossa história. Então, a coisa fica difícil. Unitarismo e unicismo. O unitarismo, ele nega a trindade. Ele nega, ele cria uma unidade, mas ele nega a trindade. Ele acaba rejeitando a doutrina da divindade do Filho e do Espírito Santo, que é desembocado na teologia das testemunhas de Jeová. Isso está no arianismo, que é o último ponto ali. Então, o arianismo também nega isso. A teologia das testemunhas de Jeová é a ariana. Eles negam a divindade do Espírito Santo e do Filho. Da segunda... E o unicismo? O que é o unicismo? O unicismo também é conhecido como modalismo. O que é modalismo? De modos. A ideia do unicismo é unicismo de único, ou seja, existe um único Deus. A gente diria amém para isso. Amém, né? Existe um único Deus ou não? Existe. Amém. Só que lembra que, às vezes, nenhuma verdade está por trás dela, a sua teologia, essa teologia mentirosa, enganosa? O que que quer dizer isso, existe um único Deus para eles? Existe um único Deus no seguinte. Vamos pensar. Só existe um Deus, o Pai. Ele é apresentado como o Pai. De repente, o Pai desce e vira Jesus. O céu ficou vazio. Não tem ninguém lá. Ele virou Jesus. Ele trocou de roupa. O fazendeiro, lembra? Virou o prefeito. Depois, o Espírito Santo. Ele deixa de ser Jesus e volta como Espírito Santo. Ficou, então, ou seja, não há distinção de pessoa. Ele se apresenta em modos. Muitos cristãos creem assim. Já vi já algumas coisas nesse gênero. Então, é isso que é o que nós chamamos de unicismo, que é conhecido também como modalismo. E também é conhecido como sabelianismo, porque foi defendido por Sabério. Um herége do passado também. Só de estudar história, a gente já deixa de ser herége. Os movimentos unicistas atuais no Brasil são Igrejas Pentecostais Unidas do Brasil. É uma igreja fortemente unicista. O Ministério Voz da Verdade. Quem conhece? Não compartilhe música deles, por favor. Vocês vão receber uma mensagem minha legal. Porque o Voz da Verdade é unicista. Ele crê nisso. Só que você não vai perceber isso na música. Por quê? A música deles vão falar Jesus, Deus, Jesus é Deus. Vocês não vão falar amém? Que legal essas músicas. Por quê? São afirmações verdadeiras. Eles vão falar que o Espírito Santo é Deus? Eles não vão negar. Mas por trás dessa afirmação verdadeira, há por trás uma grande mentira. Então, você não vai perceber se você não conhecer eles. Mas entra no site deles e vocês vão ver a declaração do Carlos Amoisés, dizendo que eles são unicistas, tá? Ou modalistas, como você quiser. O Tabernáculo da Fé também, o Tabernáculo da Fé e a Igreja Local também defende essa ideia. Esse ministério está ligado ao Ministério Árvore da Vida, que é bem famoso no Brasil. O subordinacionismo, que é um pouco do que nós já falamos, a subordinação, né? Enquanto que no arianismo a divindade do filho era negada, já no subordinacionismo ela era aceita. Cria-se naturalmente que o filho era eterno e divino, mas ainda assim não era igual ao pai, tá? Não tinha a mesma igualdade do pai, era inferior ao pai em todo o seu ser, atributos. Segundo a ideia, o filho era inferior ao pai, ou seja, o filho era subordinado ao pai. Negou a plena igualdade entre as pessoas da trindade. Subordinação, tá? Adocianismo, né? Tem a ver com adoção, tá? Essa é a concepção que Jesus viveu como homem comum até seu batismo. No batismo de Jesus, Deus pai o adotou como sendo seu filho, concedendo a ele poderes especiais, sobrenaturais. Então Jesus foi adotado, ele não era Deus, ele era um ser comum, como nós, simplesmente humano. E de repente no batismo ali Deus adota Jesus como sendo seu filho. Não existia a pré-existência de Jesus, tá? Jesus não existia no Antigo Testamento para ele. E mesmo após a sua adoção, ele continuava sendo plenamente divino. Só divino, sem ser... Desculpa, plenamente humano, sem ser divino. Tá? O cérebro já está batendo aqui, já. Dualismo. A gente, ó, quatro e meia, eu vou encerrar, pontual. Dualismo. O que é dualismo? O dualismo é muito forte, né? O dualismo é aquela ideia de que Deus e o diabo estão ali num braço de ferro, numa disputa ali terrível, e Deus está sofrendo para ganhar do diabo, mas ele vai ganhar. Mas lá no finalzinho ele vai e vence. Deus está lá jogando futebol com o diabo, depende aos 45 minutos do segundo tempo, a partida empatada, você acha que o diabo está quase marcando o gol e Deus vai lá e resolve a partida. A gente pensa que Deus e o diabo é como se fosse Brasil e Argentina jogando futebol, mas na verdade é que nem Palmeiras e São Paulo, não tem chance para o São Paulo. É goleada, nem precisa ir jogar, já sabe que vai perder, né? Mas esse dualismo, ele é muito comum. Na escola, eu lembro que eu fazia desenho sempre, eu não sei por que eu tinha essa mania, mas os meus desenhos eram sempre Deus brigando com o diabo. Eu achava que eles brigavam, ficavam brigando como se o diabo tivesse poder para vencer Deus em algum instante. E essa concepção dualista é muito popular no meio da igreja. A força que o diabo recebe pelos crentes aí, por aí, nossa, nem ele sabe. Olha lá, o Paulão tem até uma imagem aqui interessante do dualismo. Vou até colocar aqui. Porque o Paulão crê no dualismo, por isso que ele tem... Está no papel de parede do celular dele. Isso aí é uma ilustração do dualismo. Deus está duelando com o diabo, né? Gente, Deus é infinitamente... É dualismo, né? Não é duelo, né? Está duelando, mas é dualismo. Vou ligar aqui. A ideia de dualismo é que há duas forças, né? Duas forças concorrendo entre si. A força do bem e a força do mal. Duas, de duas, né? Duas forças que estão presentes numa realidade. Elas estão lutando entre si, tá? E isso, na verdade, é bem fruto do catolicismo, como a gente viu lá nas pressuposições. Isso daqui está lá. Na visão reformada, o que que os reformadores... Qual é a conclusão que os reformadores chegaram a respeito do diabo? Qual é a força que o diabo tem? Na visão dos reformadores, o diabo era como se fosse um cachorro amarrado pela coleira. E Deus fala, pega, ele pega. Aí Deus fala, agora você senta, ele senta. Deus é que limita ele, tá? Já na visão dualista, o diabo está solto, com todo poder, fazendo o que bem entende, até surpreendendo Deus em algumas jogadas, né? Dando aquele trabalho para Deus, Deus se matando para poder resolver o problema dele. Nada disso. Deus é soberano sobre todas as coisas, até sobre o mal. E o arianismo, que nós vamos ver isso com mais detalhe quando nós estudarmos cristologia, porque é uma heresia mais ligada à cristologia do que à teologia. Está aqui por causa da trindade, Cristo negou a divindade, negou a trindade, então bagunçou todo o coreto. Alguma dúvida aqui sobre essas heresias? Se eu perguntar para cada um, explicar cada uma delas aqui na frente, está todo mundo afiado? Bom, para encerrar, eu quero voltar a essa imagem que eu mostrei no começo, com algumas palavras que vocês ficaram assustados, né? Desesperados até, falaram, nossa, vai ser difícil para caramba esse negócio aqui. Lembra que eu mostrei para o Fabiano os slides, no pedaço, falaram, nossa, vai ser muito difícil essa aula, né? E foi mesmo. E você tinha razão. Vocês conseguem, olhando para esses termos, já responder alguma coisa aqui, pelo menos entender o que significa? O que é a cognoscibilidade de Deus? Não entendeu? O conhecimento de Deus, exatamente, né? Está vendo? Já funcionou, já. Esse conhecimento de Deus. E a transcendência de Deus, o que é isso? É um Deus que está acima, né? É um Deus que governa de cima. E a economia da trindade? É o banco? Exatamente, está afiada. É, não tem nada a ver com isso, não. E o que são atributos incomunicáveis? Ela está adiosa ali, ela está respondendo tudo. É a única que está acordada. Ah, então, legal. Vocês conseguiram responder isso aqui. Sim, sim. Não, não tem nada a ver com isso aqui, 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 não tem nada